Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre correspondência oficial. A apresentação tem a seguinte divisão. 1. O que é correspondência oficial e 2. Características da correspondência oficial. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar, mas antes você já sabe, roda a vinheta. 1. O que é correspondência oficial? A partir de agora, entraremos no tema da correspondência oficial. A correspondência é toda e qualquer forma de comunicação escrita, seja ela formal ou informal. São três os tipos de comunicações escritas, oficial, empresarial e particular. Nosso foco aqui é a correspondência oficial. A correspondência oficial envolve, como toda comunicação, três coisas. O emissor, que é o órgão público. O receptor, que é um órgão empresarial ou o público de forma geral. E a mensagem, que emissor envia ao receptor com finalidade informativa e que deverá ser interpretada. O adjetivo oficial da correspondência oficial sempre pressupõe que o texto tenha um caráter jurídico. Além disso, o oficial significa que não se pode utilizar o mesmo padrão da literatura, do jornalismo e da comunicação particular. 2. Características da correspondência oficial. As características da correspondência oficial são impessoalidade, padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade, padronização e uniformidade. A impessoalidade significa a pressuposição de três coisas a respeito do autor, do receptor e da mensagem. Quanto ao autor, a ausência de impressões individuais e subjetivas no texto. Quanto ao receptor, a sua homogeneidade e padronização. E quanto à mensagem, sempre o predomínio do interesse público. O padrão culto da linguagem é também uma forma de uniformização, homogeneidade e universalidade que, de certa forma, implica estar acima e além das diferenças individuais, regionais e de jargões tecnicistas. Embora, inevitavelmente, a correspondência oficial utilize um jargão burocrático, que deve ser, ao máximo, evitado ou diminuído. A formalidade da correspondência oficial significa a polidez, a civilidade e a urbanidade que deve prevalecer nas relações entre as pessoas que, nesse caso, representam o Estado brasileiro. Assim, os pronomes de tratamento entre as autoridades estatais, sejam elas civis, militares ou eclesiásticas, devem prevalecer. De forma geral, e não obstante a diversidade hierárquica, predomina o seguinte. Para autoridades estatais, civis, das hierarquias federais, estaduais e municipais, dos três poderes e também os militares, predomina o pronome de tratamento vossa excelência. Para autoridades particulares, predomina o vossa senhoria. E para autoridades eclesiásticas, predomina o vossa santidade. A formalidade oficial também exige a padronização de papéis, de diagramação, de tipografia, de impressão e etc. É mais ou menos como uma identidade visual e comunicacional de uma empresa privada. Os órgãos oficiais também padronizam sua identidade e comunicação para que as pessoas se concentrem na compreensão do conteúdo da mensagem e não na sua forma, pois os erros da forma prejudicarão a interpretação do conteúdo. A concisão é a habilidade de transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. É o que chamam de economia linguística, mas não de pensamento, que consiste em cortar o que não for útil e imprescindível. A consequência da concisão é a clareza, pois um texto conciso torna-se claro na transmissão de suas ideias e argumentos. Nas próximas aulas, vamos trabalhar o manual de redação da Presidência da República, disponível aqui, abaixo, na descrição do vídeo. Sugiro que você dê uma olhada no arquivo, apenas folheando do início ao fim e lendo o que lhe interessar. Vai ser legal, eu te garanto. Nossa próxima aula é dia 24 de junho, na qual vamos trabalhar produção textual com vários exercícios, sendo que não será necessária nenhuma leitura. Mas isso não quer dizer que você já não possa ir adiantando a leitura da nossa aula 8, que você encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho de hoje. Você já sabe, né? Responde o questionário e clica em enviar. E se você aprendeu algo aqui hoje, curte o vídeo e cola no canal. Até breve, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Sumam da minha frente e bons estudos sempre.